Olá, meu nome é Leonardo e hoje eu vou fazer uma experiência sobre luz para minha professora Carol. Para a experiência de hoje nós vamos precisar de um CD, de preferência um bem chato, uma vela e durex. O CD precisa ser chato porque a gente vai estragar ele, pelo menos para ouvir música. O primeiro passo é colar o durex no CD bem coladinho do furinho até a ponta. Agora a gente dá um puxão bem forte do furinho para o canto. No final o CD vai ficar bem limpinho assim. Agora nós vamos tapar o furo do CD usando essas duas bolinhas de papel que eu cortei. Assim. Agora nós vamos acender a vela, mas para isso eu vou precisar da ajuda de um adulto. Adulto! Eu montei esse suporte para o CD ficar na altura da vela. Agora vamos ao teste! Uau! Para fazer um arco eles completo eu cortei um semicírculo de papel e eu vou pôr ele no CD. Vamos ao teste! Por que isso acontece? Porque a luz branca tem todas as cores. E quando a luz vai até o CD, o CD divide a luz como se fosse um prisma e mostra todas as cores que acompanham a luz. E as cores são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Obrigada por ter assistido! Se gostou dê um joinha aqui embaixo e se inscreva no canal!